Oi galera, infelizmente o cantor Nain morreu na madrugada de hoje. Nain era cantor, participou de A Fazenda em 2017 e do Power Couple em 2022. O cantor tinha 71 anos de idade e fez muito sucesso nos anos 80, principalmente com as músicas Coração de Melão e Taka Taka. Nain foi encontrado sem vida na própria casa, na escada. Tem a possibilidade de que ele tenha tido um mau súbito e com a queda não resistiu. Porém, também tem a possibilidade de ele ter sido empurrado. Até agora não sabemos de certeza o que realmente aconteceu. As autoridades ainda estão investigando. Já tem alguns meses que ele estava divorciado, mas tem apenas uma semana que ele estava morando na casa onde foi encontrado morto. Horas antes dele ter sido encontrado morto, a ex-esposa fez uma visita. Ela ficou com ele por algumas horas e fez um jantar, já que era dia dos namorados. Então pode ser que eles estivessem tentando se reconciliar. Mas enfim, a ex-esposa de Nain, que se chama Andrea, saiu da casa dele por volta de uma hora da madrugada e a morte dele foi confirmada por volta das quatro horas da madrugada. Quem viu o cantor no chão foram funcionários de uma empresa que estavam fazendo um reparo em um poste. Assim que eles viram, chamaram a polícia e a polícia teve que arrombar a porta da casa para entrar. Que Nain caiu da escada é fato. Mas as autoridades estão querendo saber o motivo exato dele ter caído. A ex-esposa disse que ele tinha um problema de visão. Então, isso pode ter influenciado na queda. A ex-esposa de Nain se pronunciou muito abalada e disse o seguinte, O cantor já foi acusado de agressão por outra ex-mulher e brigou na justiça pela guarda de alguns cachorros. Mas enfim, desejamos forças aos familiares e amigos e até o próximo vídeo. O cantor já foi acusado por outra ex-mulher